Por favor. Obrigado. Do que se trata? Bom, é sobre o terreno do dispensário que o Frei Chicão sonha em construir. O terreno lhe pertence, não é isso? De fato, de fato. Eu prometi o terreno para as obras dele. É, pois é, mas ainda não passou o terreno para o nome da igreja, a escritura. E é isso que o Frei Chicão está esperando para começar a construir, entendeu? E se eu não me engano, o senhor condicionou, digamos assim, a transferência da escritura à concordância do Frei Chicão com a pintura dos afrescos. Muito bem. Os afrescos estão sendo pintados. E agora espera-se que eu cumpra a minha parte do trato. Sem problemas. Mande o Frei Chicão falar comigo e nós acertamos todos os detalhes. Muito obrigado, doutor Xistos. Olha, o Frei Chicão vai ficar felicíssimo. Obrigado. Mas, olha, foi ótimo o senhor ter vindo almoçar em casa hoje porque eu também tenho um pedido para lhe fazer. Aliás, não é um pedido, é um favor. Um grande favor. O senhor disse que era meu amigo e eu espero que tenha sido sincero. Não, claro. Bom, do que se trata? O telefonema que o senhor atendeu de noite, ele se repetiu de madrugada e eu mesmo atendi e falei com a pessoa. Compreendo. Olha, é muito difícil, sabe, para mim falar sobre esse assunto. Porque essa pessoa, essa mulher, ela teve uma vital importância no meu passado. O nome dela é Letícia. Nós tivemos um caso de amor. Não gostaria de entrar em detalhes, mas eu era jovem, casado. E esse caso terminou de forma abrupta e muito dolorosa. Bom, o fato é que Letícia saiu do país e viveu esses anos todos fora. E agora ela está de volta e insiste em se encontrar comigo. Bom, eu não quero absolutamente ter contato nenhum com essa mulher. Por isso eu queria que o senhor fosse ao Rio de Janeiro, em meu lugar, para se encontrar com ela. O que é que o senhor me disse? O senhor poderia fazer isso por mim? Mas eu, doutor Chistos... Olha, eu sei que é difícil, difícil o que eu estou lhe pedindo, mas creia, eu não tenho outra alternativa. Olha, se o senhor concordar, é muito simples. É só ir nesse ingresso aqui, que ela me deixou, e procurá-la, ver que maneira que ela está vivendo. Eu pretendo, inclusive, mandar algum dinheiro para ela, o senhor fará isso, se for necessário. E é importante, deixar bem claro para essa mulher que ela não me procure nunca mais. O senhor pode fazer isso por mim? Claro que sim, é... Bom, só, me resta agradecer a confiança que o senhor está depositando em mim. Não, não, com certeza eu é que vou ficar devedor. Bom, eu quero lhe mostrar uma foto que eu tenho dela. Belíssima mulher, né? Bela, culta e sedutora. Diz ser uma mulher capaz de fazer qualquer homem perder a cabeça. Mas atrás desses olhos negros magníficos, se esconde um temperamento difícil. Um coração duro, que foi capaz de abandonar o próprio filho. Mas eu estou entrando nesses detalhes, porque provavelmente ela vai falar com o senhor sobre esse filho, tentando comovê-lo. Um filho? Mas não se deixe levar pelas lamúrias dela. Porque ela acha que eu sei do paradeiro desse menino. Mas não é verdade. A verdade é que não há mais nada em comum que me faça ter um encontro com essa mulher. Nem esse filho que não existe mais, nem qualquer resquício do sentimento que um dia nos uniu. Eu compreendo. E é só o senhor me dar as instruções e eu vou para o Rio falar com ela. Sim, fica tranquilo. Ótimo. Eu vou lhe dar um cheque naturalmente para as suas despesas e um outro para o senhor dar a ela em meu nome. Gostaria de lhe dar algumas noções de como o senhor deve tratá-la, porque, claro, que ela vai estranhar a presença de um estranho no meu lugar. Mas... Mas...